o jogador é o jogo. Então, se a gente não tem jogos de qualidade, se a gente não tem jogos minutais durante o ano, dificilmente a gente vai conseguir formar com tanta mais facilidade como deveria ser. Então, é um apelo também que eu faço pra federação de bolar outro tipo de competições, de tentar, de toda forma, ressuscitar o futebol pernambucano, de certa forma. O presidente do Conselho no Júnior foi agora, há pouco, não foi também, ele criou a Copa do Nordeste, que não tinha aqui em Pernambuco, já é uma competição a mais, que vá criando mais competições, porque o presidente da Federação Pernambucana também, se estiver nos assistindo, presidente, reveja essa questão de base dos clubes de Pernambuco. Sabe uma coisa que eu era fã, era molequinho e eu sempre acompanhei? Pra eliminar. Mas pra eliminar, você caiu em volta, bicho. Entendeu? Porque assim, o jogador de base, ele já sente a identidade com a torcida. Isso, aquele elo já com o torcedor, clássico mesmo. E era casado, não era, presidente? E era casado, não era. Era. A tabela do profissional, era a mesma base. E a clássica, era a clássica no mesmo dia. Isso é muito importante. Eu não sei porquê, velho. Sim, sim. Hoje em dia, os times têm que fazer os seus jogos nos CTs. Estão fazendo mais nos estádios. Acho que isso que é um negócio meio que desajustado, cara. Tem que repensar um pouco isso, porque... Não dá cancha ao atleta. Não dá, não dá. E a nossa base, que é a base do futebol pernambucano, que vai gerar custo não, é recurso pro clube. E a gente tem tido dificuldades extremas. Se o profissional já tem dificuldade, imagina a base. Então, isso é um meio pra gente também ter recurso pro clube, a gente conseguir de fato voltar a ter uma base forte no estado de Pernambuco. Se a gente olhar hoje em dia, nenhum clube do estado de Pernambuco está disputando brasileiro, sub-20. Então, já é uma queda que a gente está tendo. O esporte jogou esse ano e não está mais participando. Então, cada vez mais a gente está perdendo um mercado, né? O esporte agora teve que sair pra Europa pra fazer uma competição pra poder rodar seus atletas também e expor o mercado. E é importante, viu? É importante. É importante. São rodagens pros jogadores da base, é importante. Dá uma rodada, vai lá pro torneio, ah, perdeu, interessa. O que vale é a rodagem do cara, pô. E assim, o intuito da base, o intuito da base, o primeiro intuito da base é revelar. Isso. Ganhar é consequência. Isso. O primeiro intuito é revelar, pô. Entendeu? O Cruyff, ele tem uma frase que diz que as vitórias, elas são uma fase ruim pra gente. Porque com a vitória a gente fica grandão, né? E as derrotas, elas nos fomentam, elas nos fazem crescer. Então, claro, que a vitória é importante. É importante formar atletas com o DNA vencedor, mas também é importante fazer atletas cascudos, num momento de dificuldade como esse que o Santo Agosto está passando. A gente teve, como o Irandildo acabou de falar, num time do jogo contra o Petro Milano, quatro atletas disputando. Um dos quatro, quase a vinha de quatro total era da base. Então, são atletas cascudos que vivenciaram e poder estar participando e ajudando nessa fase.